Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, mais um podcastzinho aí. Você já sabe como é que funciona. Dá o like, se inscreve. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a situação da Activision. Vocês lembram daquela notícia que teve recentemente aí, né? Que a Activision separou da Band e tal. A Band ficou com o Destiny. Notícia muito boa aí pro mercado de games. Quem gosta do Destiny. É muito bom ver que algumas produtoras não estão dependendo mais das publishers, né? Das publicadoras, como dizem alguns aí no meu canal. Ai, fala em português. Mas então, é muito bom ver, cara, que tem umas se tornando independentes aí. A CD Projekt Red é outra também. Muito grande. É a mesma do Witcher. A mesma que tá fazendo Cyberpunk. E, cara, a Band, ela é gigante também, cara. Eu acho que ela tem total competência de ser independente. Por mais que tenham vários aspectos aí que são bem complicados, que no caso as publishers que cuidam disso. Mas eu acredito que a Band tem total condição aí de entregar um conteúdo incrível pros jogadores. E diminuir um pouco as microtransações, né, cara? Porque quem mexe mais com essas paradas, sim, é a publisher. Mas então, voltando aqui pra Activision. Quando saiu essa notícia da Band, as ações da Activision despencaram, obviamente, né? Porque é uma das franquias da Activision. Então, assim, você perder uma franquia, obviamente, vai gerar uma queda, né? Mas e o que acontece? Saiu uma notícia também, nessa mesma época, de que a Activision tá sendo alvo de investigações. E tá rolando um processo aí em cima da Activision. Não tem tantos detalhes, assim, no processo e do que que tá acontecendo. Mas, o que tá sendo especulado é que essa investigação é pra ver se teve alguma irregularidade aí com relação à informação da separação, certo? Isso chama Inside Trading, que consiste em basicamente o seguinte. Existe a informação de que as duas empresas iam separar, certo? E é que acontece? Algumas pessoas dentro das duas empresas sabiam disso. E aí, o que que é o Inside Trading? O Inside Trading é quando a pessoa pega essa informação e ela promove operações sabendo dessa informação. Por exemplo, o cara tem lá 10 milhões investido na empresa em ações. Ele fica sabendo que a empresa vai separar, vende as ações dele um dia antes, o valor cai pra caramba, ele vai lá e compra de novo. Ou seja, aí ele vai ter, sei lá, 12, 13 milhões em ações. Então, em uma operação, ele ganhou uma grana muito alta, simplesmente porque ele tinha aquela informação e mais ninguém tinha aquela informação, entendeu? Então, isso é um Inside Trading, isso é crime, inclusive. Eu imagino também que seja isso que esteja em investigação, né? E aí, o que acontece? Aconteceu uma outra coisa muito bizarra também nessa época, que é o seguinte. O CFO da Activision saiu, certo? O que que é o CFO? É diferente de CEO. É CFO. O CFO, ele é o cara que cuida das finanças da empresa, entendeu? Ele é tipo o chefe das finanças lá. E aí, o antigo saiu porque ele tava em negociação com a Netflix e aí, tipo assim, no contrato dele tinha que ele não podia negociar com nenhuma outra empresa. E aí, a Activision mandou ele embora, tipo, demitiu o cara, né? Aí eu vi duas versões dessa história. Uma versão foi que a Activision viu esse cara negociando, falou, Hum, não, ó, você não vai me chutar não, você não vai sair não, eu chuto você. Que nem aquela menininha que namora com o cara, fica sabendo que ele tá afim de outra, aí vai e termina com o cara. Hum, eu termino com você, você não termina comigo, eu termino com você, eu termino com você. Aí eu vi essa versão da história, né? Que a Activision que mandou o cara embora e tal. Mas a outra versão que eu vi, que eu acho mais plausível, é de que o cara fez isso de propósito e ele já sabia que ele ia ser mandado embora e ele simplesmente não liga. Porque assim, como tava no contrato dele, eu imagino que ele já sabia mesmo que isso ia acontecer. E mesmo assim, ele foi lá e fez a negociação. Inclusive, pegou o emprego que ele queria, o cara foi trabalhar na Netflix. E aí, o que que acontece? Entrou um novo CFO no cargo dele, certo? Aí, imagina só comigo aqui a situação, né? Ah, Activision separa da Band, perde uma franquia. Activision tá sendo investigada por fraude. Hoje, Activision tem uma queda na bolsa de 10%. Aí, o cara entra no cargo e é oferecido pra ele nada mais, nada menos que 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Pro cara simplesmente entrar no cargo. O cara tá lá, toma, 15 milhões de dólares. Cara, eu acho muito bizarro isso, velho. Nossa, eu acho muito bizarro. Aí, o que que acontece? Imagina o que que é uma pessoa dentro da empresa receber 15 milhões de dólares. É surreal, cara. É surreal. Tipo assim, pensa aqui comigo. Vamos imaginar um jogo que vende 5 milhões de cópias, certo? Você tem 5 milhões de pessoas que compraram o jogo. Se a gente for por uma margem aí de 20% que compra a DLC, normalmente esse valor, ele gira em torno disso. Aí, a gente vai ter 1 milhão de pessoas que compraram a DLC, certo? Se a gente for por o valor da DLC em 20 dólares, certo? Faz 20 vezes 1 milhão. Isso vai dar 20 milhões de dólares. Então, cara, esse maluco, em uma tacada, ele recebeu o equivalente à cobrança de uma DLC em um jogo que vende 5 milhões de cópias. Tipo assim, óbvio que COD vende muito mais que isso. Mas, cara, isso mostra pra gente o tanto que o sistema de DLC atual, ele é desnecessário, saca? Cara, qual que é a necessidade de você ter uma cobrança de uma DLC se um cara, ele consegue receber todo o valor dessa DLC, entendeu? E tipo assim, esse sistema de DLC que a gente tem atualmente, que nem o Black Ops Pass, ele é um sistema super ultrapassado, ele não dá tanto dinheiro assim, igual as outras microtransações que eles fazem. Por exemplo, essas aqui do Mercado Negro. Esse tipo de microtransação dá muito mais dinheiro do que essa da DLC, cara. Então, é muito bizarro você ver um negócio desse acontecendo, ao mesmo tempo que você vê outras publishers, outras produtoras falando assim, ah, é porque o custo dos jogos, o custo de fabricar os jogos está muito alto, precisamos colocar mais microtransações pra poder cobrir o custo do jogo. Cara, nada a ver, é balela, velho. É muita balela. A grana rola solta dentro dessas empresas. Só que assim, existem casos e casos, né? Porque, por exemplo, esse dinheiro todo aí, você acha que esse dinheiro todo vai pra quem tá lá produzindo o jogo? Vai pro programadorzinho lá, que tá lá trabalhando 25 horas por dia, programando o jogo, você acha que esse dinheiro vai pra ele? Não vai, cara. Esse dinheiro todo vai pros caras engravatados lá, os caras que nunca tocaram em um videogame, o cara nem sabe o que é videogame, e tá lá ganhando o seu dinheiro que você gastou no jogo. Então, assim, gente que nem o Patrick Sutherland, aquele cara lá que mandou a galera não comprar o BF5, que falou que os caras são todos burros e tudo mais, esse cara, quando ele saiu da EA, ele recebeu nada mais, nada menos que 52 milhões de dólares. Você sabe o que que é isso? O cara, quando saiu da empresa, recebeu 52 milhões de dólares. Então, cara, esse tipo de notícia, esse tipo de informação, só mostra pra gente o tanto que é desnecessário as DLCs dos jogos, as microtransações dos jogos, porque eu vejo muita gente falando assim, muita gente que defende esse tipo de empresa, falando, Ai, porque a gente vive no capitalismo, a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro pra produzir novos jogos. Cara, eles têm lucro sim. Se eles vendessem só o jogo, eles ainda teriam um lucro absurdo, cara. Se não tivesse nenhuma microtransação dentro do jogo, eles ainda iriam ter um lucro absurdo, cara. Então, assim, você que defende essas empresas, você é idiota. Sinto muito, mas você é idiota, cara. Eles têm sim um lucro exageradamente alto, e isso tá sobrecarregando o mercado, cara. Isso tá tendo consequências no mercado, e se as coisas fossem diferentes, até daria pra justificar as microtransações. Se esse dinheiro, por exemplo, fosse pras produtoras, se esse dinheiro fosse pra quem faz os jogos, fosse para os jogos, se o programador lá recebesse um salário mais alto, se o jogo tivesse mais grana investida nele, aí sim daria pra talvez pensar numa justificativa das microtransações, de falar, olha só, esse dinheiro aqui vai pro desenvolvedor, esse dinheiro vai pro jogo, vai melhorar o seu jogo e tal, você vai ter uma experiência melhor. Mas não, não é isso que acontece. Infelizmente, a gente vê isso muito claro aqui no BO4. Aquela campanha que fizeram lá com o Neymar, imagina quantos milhões de dólares eles não arrecadaram com essa campanha. Porque assim, eles gastaram ali uns belos de uns milhões pra fazer essa campanha, mas eles devem ter arrecadado muito mais, cara, muito mais. E cadê o investimento no jogo? Cadê o conteúdo do jogo? Cadê a resolução dos boobies? Entendeu? Então assim, é triste, cara, ver esse tipo de coisa acontecendo. Não é à toa que essas empresas são as empresas mais odiadas que existem. Essas empresas não são bem vistas por ninguém, cara. A galera fez festa quando... A galera fez festa quando a Activision separou da Band. A galera lá dentro da Band tava abrindo champanhe, véi. Uhul! Isso aí, ó. Então assim, é complicado, cara. É complicado. A situação aí do mercado de jogos tá muito bizarra. Eu tô prevendo aí que vai ter uma quebra muito grande. Eu não sei quando que isso vai acontecer, mas fica cada vez mais claro que isso vai acontecer, porque tá saturado, cara. Tá saturado. Ninguém aguenta mais esse tanto de microtransação. Ninguém aguenta mais ser explorado. E isso tá começando a aparecer aí na EA e na Activision. Eles estão começando a sofrer por causa disso. E é merecido. Totalmente merecido. Aguardamos aí o dia que a EA e que a Activision vão quebrar. Vamos fazer um festão aí. Vai ser muito louco. Mas então, comentem pra mim o que vocês acham disso tudo. O que vocês acham dessas notícias. Se vocês concordam, se vocês não concordam. E é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.